Bom gente, quem nunca jogou um bom futebol em casa com seus amigos aí? Pra quem fez isso, esse vídeo é especialmente aí pra vocês Que curte um bombapete aí, um dos melhores futebol e mais disputado que eu já vi o povo jogarem aí Então antes do vídeo, eu vou deixar aquele recado, beleza? Se inscreva no canal aí, comentem o que vocês acharem desse vídeo E compartilhe com seus colegas também, beleza? Estoura o botão do joia lá e estarei falando a minha experiência que eu tive nesse jogo de futebol aí Bombapete Sem demora então, roda a vinheta aí pra nós Fala família, beleza? Drica capotou aqui, já tá com sono Estou aqui com o Juninho, meu parceiro aqui e o Marcelo lá Eles estão na disputa já aí, jogando o bombapete em casa aí Caralho, velho, quase tomava o gol É, aqui o bicho pega a gente também, ó E vamos tá relembrando aí A nossa época, hein pessoal? Lembra o quanto que a gente disputava nesse futebol aí? Esse aqui é o bombapete 2020 aí, ó Estamos tirando um momento de lazer aí Ô gente, esse jogo aí de futebol Caralho! Ele trouxe muita nostalgia na época Eu mesmo fui um que jogaram esse futebol e que comi o controle com a mão Passava a noite inteira jogando junto com os colegas aí Tivemos, fizemos vários tipos de campeonato Então a gente passava a noite em toda aí Inteira, um disputando com o outro aí Tivemos vários campeões também Como o Leleu O Leleu foi um moleque que jogou muito, gente Ele jogou muito Ele dava a dor de cabeça pra nós aí Hoje ele tá esse homão aí feito já Abraça, hein Leleu? Caralho, não! Então a gente passava o dia inteiro praticamente junto com a noite Jogando futebol aí Fazendo nossos campeonatos aí Nenão Mariano Junto com o Alencar aí Um abraço aí Alencar Então a gente trouxemos um... Vários títulos pra nossa galeria Aí eu mesmo, eu tinha praticamente aí 29 títulos aí no futebol Essa galeria de troféu que tá aparecendo pra vocês aí agora E fora os troféus que o Mariano tem O Leleu, o Bruno Então a gente participou de vários tipos de campeonato, né? Eu lembro até hoje que a gente foi pra um campeonato Caralho, não! Do Doia Foi lá em Calmonviana Campeonato muito bom aí Nós fazíamos também, nós realizamos, né? Vários campeonatos no nosso bairro Que era no Jardim Picó, Cipoá Então praticamente todo ano Tinha campeonato aí desse futebol aí, ó Certo? Que era um dos futebol que, assim Eu vi mais o povo disputando um com o outro Esses modernos aí Eles são um pouco mais... Mais esquisitos pra jogar Falando desse jeito aí O Bombapete mesmo que traz um... Um momento de disputa bem legal aí Olha os dois aí como fica paralisado aí Caralho! Então, gente Tivemos aí... Isso, Pivet! Sem contar o campeonato A Copa Pro Soccer de São Paulo Que a gente fazia todo ano aí A gente fazia as disputas individuais, né? Tinha o Caco mesmo O Caco da Rua de Cima Jogava bastante também Não posso deixar de citar o nome do Alessandro aí O Alessandro era meu pato E aí, Alessandro? Um abraço pra você aí, viu? Agora teve um que me perturbava, gente Um que realmente aí era... Vai golo! Um leque é bom Joga pra caramba Que é o Levi, né, mano? O Levi jogou muito futebol, gente A gente passava a noite inteira Um disputando com o outro aí Marcando as partidas Lembra, Levi? Quando a gente marcava as partidas aí